. 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 Vamos começar antes que esfriam Com licença Com licença E vocês o que? Tá tudo bem minha senhora Com licença Quero saber quem é que transa Quem transa nessa porra Viemos comer? Não é verdade chavinha Não Se viemos comer com NINGUÉM Então eu tiro A Dona Florinda quer dizer que aqui não se come cu Então eu tiro Com licença Eu trago Eu não trago os lanches se não me derem o dinheiro E eu não trago os lanches se não me derem o dinheiro E o que acontece se eu trago os sanduíches e vocês não me dão o dinheiro? E o que acontece se nós damos o dinheiro e a senhora não trouxer o seu cu? Ou vocês me dão o dinheiro ou vou comer vocês Pelo amor de Deus era só o que me faltava agora Com licença Eu tenho a solução para esse caso Ah sim? E qual é? O dinheiro que garante o pagamento dos lanches Dá pra comer o qunda xiquinha de quatro NEEEEEEEEEEEEE Os sanduíches, por favor. Rápido! NÃO TEM GOR... TEM A MODO ZOR... TEM A MODO ZOR... TEM A MODO ZOR... ARGALPUMA! NÃO! NÃO, CHAVINHO! DEVAGAR! DEVAGAR! NÃO! NÃO, CHAVINHO! PRIMEIRO TEMOS QUE TEMPERAR O SANDUICHE! NÃO! NÃO, CHAVINHO! DEVAGAR! DEVAGAR! PRIMEIRO TEM QUE COLOCAR O MOLHO NO CU! É SÓ LEVANTAR ASSIM UMA PATE E... COLOCAR O KEPCHUP... ACHO QUE JÁ CHEGA!